E danças folclóricas típicas do norte do país, como é o caso do Brangra, originário da região de Pujab, e rocheada de movimentos específicos que refletem a maneira dos moradores cuidarem das suas terras. Nas suas apresentações, espelham as características da virilidade, fortaleza, franqueza e alegria das gentes indianas. Toda a mística centra-se na amizade, paz, amor e prosperidade universal. Desde a formação, o grupo de dança folclórica Amizade tem representado a Índia nos mais variados festivais nacionais e internacionais, um pouco por todo o mundo. Hoje, nesta Gala do Freguesia da Tocha, integrada no Folk Cantanhê da Semana Internacional Folclore 2015, soma a terceira presença em Portugal, cultivando e trazendo até nós a cultura da Ásia, a cultura da Índia, minhas senhoras e meus senhores, Friendship Dance Group Índia! Olá, olá! 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 E vamos então assistir à virilhada de fortaleza e franqueza e alegria deste magnífico grupo Franchi Dance Grupo INEA Música 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 Franchi Dance Grupo Música 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 Música